Nesta quinta-feira uma sessão extraordinária será realizada na Câmara Municipal para votar em dois projetos, o aumento de 15% para as funções gratificadas e o aumento nos valores nas diárias de viagens. O projeto teve o pedido de vista pela vereadora Sabine Guizem, mas de acordo com a mesa diretora, os projetos têm caráter emergencial. O acréscimo de 15% será realizado para seis cargos de carreira, funcionários concursados, diretor-geral, tesoureiro, assistente de plenário e comissão de licitação, composta por três pessoas. De acordo com o presidente José de Paulo, o aumento segue a lei e já estava previsto. É importante a gente passar para a nossa população que o trabalho do legislativo e nós como presidente, nós temos uma mesa diretora. Essa mesa diretora é a mesa que dirige a casa. Nós conduzimos como presidente o trabalho. E é lógico que nós passamos uma transparência e queremos que esses moradores saibam da verdade. Muitas vezes as coisas são distorcidas e esse não é o nosso objetivo. Nós queremos agora dar uma explicação ao nosso povo, dizendo o seguinte, que as funções gratificadas são dos cargos de carreira. Servidores que trabalham na casa e cumprem o horário corretamente. Servidores que vêm há longos anos trabalhando nesse legislativo. Então, esses servidores, eles merecem ter assim um reconhecimento. E nós, como presidente da mesa diretora, junto com outros companheiros da mesa, nós decidimos, em reunião, a mesa dá assim uma função gratificada a cada um. Reconhecer o bom trabalho que eles prestam a esse legislativo. Funcionários idôneos, sérios, cumpridor dos seus deveres. Então, logicamente, que nós estamos reconhecendo o trabalho desses servidores. Dando assim uma função gratificada a cada um, a cada cargo. Como o diretor, ele também tem o seu trabalho há mais de 20 anos, aproximadamente 25 anos nessa casa, é lógico que o diretor precisa ser reconhecido. É lógico que esses servidores, eles precisam ser reconhecidos e receber a função gratificada, que são cargos de carreira. Então, são cargos merecedor, como eu disse, e cumpridor da sua função. Então, nós estamos ali dando um reajuste nas funções gratificadas, reconhecendo a cada cargo que é um reajuste normal. É um reajuste que vem assim, não vem exonerar o cofre público. Que, na verdade, nós temos receita para isso. A Câmara tem receita para isso. Todo ano nós devolvemos 1 milhão e 300 ou mais para o Executivo. Então, nós estamos dentro do orçamento. A Câmara Municipal de Rolândia, nós economizamos dinheiro, o dinheiro dessa casa. Então, logicamente, quem carrega o piano nessa casa são exatamente os servidores de carreira. E nós estamos fazendo aquilo que determina a lei, aquilo também que nós vemos que precisamos reconhecer esses servidores. Então, por isso, nós estamos dando essas funções gratificadas a eles, aumentando um pouco, reajustrando um pouquinho o salário deles. Em relação às diárias, o mesmo informou que anualmente elas são reajustadas. Também dentro da lei que rege os tributos. Os vereadores têm um limite de gasto anual para não ocorrer abusos. De Paula, ainda informou que o orçamento da Câmara não será prejudicado, por conta das alterações. Uma decisão da mesa e de todos os 10 vereadores é ter um reajuste atualizando as diárias. Por quê? O vereador, todo ano é feito isso aí, todos os anos ele tem aquela atualização das diárias. O vereador vai viajar, ele vai para Curitiba buscar algum projeto, buscar uma emenda, enfim. Ele vai até Curitiba nas secretarias, ele vai até a Assembleia Legislativa, cada um cuidando, indo buscar recursos diante do seu deputado, seu representante da Assembleia Legislativa. E é justo que o vereador tenha a sua diária para viajar, porque essa diária, o vereador dá o direito parlamentar. E aqui não há um abuso de poder. Aqui há uma diária que dá para o vereador viajar, fazer suas refeições, ele ter ali a hospedagem, então não é um abuso de poder. Se você analisar muitas câmaras aí, elas têm ali mais de mil reais de diárias. Nós não. Nós temos aqui 350 reais para cada diária, e nós economizamos, nós economizamos, porque nós não colocamos uma diária para abuso de poder, ou seja, lá em cima, para o vereador viajar e aproveitar dessa diária, não. Esses vereadores, eles viajam com essa diária, que seria 460, hoje está passando para 450, passa para 450, que é justo para o vereador. Ele vai deslocar daqui para Brasília, daqui para Curitiba, ele tem que ter a diária, ele não vai tirar do bolso dele, ele não pode tirar do bolso dele. Por isso que nós estamos regularizando essa diária dos vereadores, para dar, sim, condições para os vereadores se alimentarem bem, dormir bem, estando assim em viagem. Então, é justo. Eu creio que é justo. Nós temos um orçamento, eu quero deixar claro à população, nós somos a Câmara, uma das que economiza mais dentro do Paraná e dentro do Brasil, está sobrando aqui, na verdade, um orçamento. E nós estamos utilizando esse orçamento dentro da lei para dar respaldo aos servidores, primeiro, e também aos vereadores que eles possam fazer as suas viagens e buscar recursos para a nossa cidade. A questão do reajuste causou comoção pela população, visto que no último ano os funcionários públicos ligados ao Executivo tiveram apenas 7% de aumento salarial. Nas redes sociais, movimentos acontecem para inibir o aumento, principalmente das diárias. Um movimento chamado Eu Sou Contra a Farra das Diárias está sendo aderido por diversos moradores de Holândia.